Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente, seguinte, antes da gente iniciar aqui a análise do replay, eu quero mostrar um vídeo, mostrar um vídeo, o que que eu tô falando? Eu quero dar um aviso pra vocês, o aviso é sobre o canal em si, tá? Primeiro que, eu estou sem internet, entre aspas, né? Porque aqui, em vídeo, pelo menos, a Vivo, quando corta a internet, ela funciona até 50 dias depois, se eu não me engano, só que ela funciona bem lerda, tá ligado? Por incrível que pareça, eu consigo jogar Brawlhalla, mas o servidor, tipo, cai do nada, né? Então é meio perigoso se eu quiser, tipo, farmar elo, tá ligado? E estiver caindo com outra gente que tem muito menos aviso que eu, é perigoso porque o servidor cai do nada, tá ligado? Aí eu tenho que fechar e abrir este de novo. Enfim, basicamente é isso. Sobre a Twitch, que eu falei que ia ter live no outro dia, falando do negócio do sorteio e tal, pra quem ia estar na live e tal. Seguinte, muitas pessoas não veem a aba comunidade do canal, por favor, sempre vejam lá. Eu não sei se quem ativa o sininho é notificado da aba comunidade. Enfim, se alguém tá com o sininho ativado, me fala aí, comenta pro pessoal se recebe ou não os posts da aba comunidade. Porque lá é basicamente sobre o canal, se eu tenho alguma coisa muito importante eu posto lá, se eu tenho alguma coisa, tipo, legal pro canal em si eu posto lá, tá ligado? Eu não uso só o Discord, tá ligado, bicho? Bom, basicamente é isso. Eu vou fazer um vídeo mais simplesinho, porque, né, vídeo grande, mais grande o peso, nossa senhora, mais grande ele fica, sem verdadeira, né? Aí vai demorar muito pra ocupar. Então eu vou fazer um vídeo simplesinho, show, rápido, tá ligado? E a gente vai até dando uma olhadinha nas minhas plays. Na verdade, nos meus adversários, ó. Eu sou o Lynx, tô lá, ó. Oi, prazer. E a gente vai analisar um pouquinho essa partida. Lembrando que, eu vou dar mais um aviso, às vezes eu fazia live analisando os replays de vocês. Eu acabei não fazendo mais isso, porque me dava um certo trabalho, tá ligado? Coisas pessoais. Só que eu não pretendo voltar a usar aquela parte lá da Discord tão cedo, tá ok? Mas a gente tem uma parte do Discord que é pra você mostrar suas plays, digamos que uns highlights seus, tá ligado? Então você vai lá, grava e põe lá pra nós, entendeu? Que lá, se a gente conseguir aí bastante, a gente vai fazer uma montagem da comunidade aqui do canal, beleza? O que eu acho que é uma ideia bem legal, tá bom? Então bora iniciar a nossa gameplay. Eu tô de Artemis, não liguem. Eu não sou a melhor pessoa de Rocketing, muito menos de Scythe. Mas vamos dar uma analisadinha na gameplay do inimigo. Por enquanto tá tudo normal, eu não vou falar nada. Tá, aqui a gente sabe que Scythe é uma arma que você sai muito bem, né, de Guard, tá ligado? Mas tomem cuidado quando vocês forem fazer isso, tá ligado? Às vezes é melhor você usar com Chase Dodge, porque você tem um, como é que eu posso dizer? Uma noção, melhor não. Você tem um controle melhor, né? Quando você faz Chase Dodge pra frente ou na diagonal pra frente. Se você não faz nada, você só cai, é meio perigoso. Principalmente se o inimigo tiver de Gaunt, tiver com Scythe, tiver até de Machado com Down Air e Guard Power, tá ligado? Vocês viram ali que foi meio complicadinho e ele já até foi punido, tá ligado? Se vocês que lutam de Scythe, tomem um pouquinho de cuidado, né, de Guard, porque muita gente gimpa os outros, mas morrem juntos. Opa, achei que era uma parte aqui que eu ia falar um negócio de Aumento Aumento Aumento. Calma lá, calma lá. Eu tô jogando experimental aí, tá, só avisando. Então não vai ter LED cancel, basicamente, essas paradinhas e tal. Alguém, então, esse cara não é das mais polidas de todas, tá ligado? Ele faz uns movimentos meio em vão, digamos assim, tipo, desnecessários. Aqui é uma coisa interessante, porque muita gente cai direto em neutral air de Rocket. Eu sou uma dessas pessoas mesmo, tô sabendo o que eu devo fazer, tá ligado? Mas você tem, tipo, alguns frames. É legal você prestar atenção no foguinho que fica em você, porque o foguinho que fica em você meio que te indica quando você vai poder se mexer de novo. Quando ele some totalmente, uns framezinhos, uns três frames depois, tu já consegue se mover, só que você tem que fazer uma coisa bem rápida. Porque essa coisa dessa Rocket é muito rápida, mesmo não aparecendo às vezes, tá? Dodge pra baixo, às vezes não funciona, tá bom. E nem dodge pros lados, porque o neutral air de Rocket, ele pega uma área muito gigante, tá ligado? Então, usa, tipo, o wake up não funciona também, também. Mas dá pra você fazer um dodge up com um jump, às vezes até fica legal o dodge na diagonal, sabe? Testem aí no training mode, porque vocês podem botar o oponente pra dar uma reação de neutral air. O oponente não, o carinha, né? Uma coisa que eu pensei pra falar aqui pra vocês é o wake up. Muitos players, nossa, eu vejo, tipo, muito potencial nos players de BRZ que vocês já conhecem, aqueles fodão, tá ligado? Que eles manjam muito, só que eu acho que eles poderiam ser melhores ainda se eles usassem certos tipos de wake up, tá ligado? Porque muitos evitam, e eu vejo eles perdendo muita oportunidade de punish. Só que, claro, wake up é meio perigoso, principalmente com o GC, né? Dependendo da arma, tipo, é perigoso contra site, é perigoso contra machado, é perigoso contra gauntlets, tá ligado? E até mesmo contra blaster, mesmo com o nerf do recovery agora, né? Mas, recovery, recovery não, desculpa. Como é o nome desse negócio, gente, que fica no ar? A gravity cancel. O cancelando a gravidade, é. O gravity cancel é bom pra usar com várias armas, com quase todas, eu acho, na real. Mas com rocket, se dê uma olhada e tentei usar com neutral light que nem eu acabei de fazer, porque é muito útil, mano, na moral. Tá, eu não sei o que que ele tentou fazer aqui, na real. Na verdade, acho que eu sei. Mentira, eu não sei não. Eu não tô entendendo nada. Tá, bora pra frente. Vamos ver o que que ele vai fazer. Gadgets, por favor, se vocês forem treinar, tirem gadgets, tá? Gadgets. Porque gadgets são uma coisa que só atrapalha o jogo. Ele depende totalmente, às vezes, da sorte do cara, tá ligado? De colocar uma mina em tal lugar, ou de jogar uma parada pra cima e cair no inimigo, sabe? Não é uma parada muito legal, e isso é banido automaticamente dos campeonatos. Tá bom? E caso você queira jogar hackages sem gadgets, é só você procurar a opção que tem como banir gadgets, e também você pode banir um mapa, tá ok? Vamos ver, ele tá de machado, né? Machado é um arma que tem um range bom, então eu acredito que seja uma match boa pra ele. Por conta da site, né? Não, vocês não vão me ver fazendo esses strings incríveis porque eu não sou o melhor player de site, eu sou zoado. De site. Mas uma coisa que ele tenta fazer é esses wake ups, só que tipo, o wake up dele parece que não é funcional, tá ligado? Ele simplesmente faz por fazer, tá ligado? Ele só fica spamando o ataque. Tipo, aqui dava pra ele dar um GC neutral light pro lado esquerdo, só que tipo, ele só quer atacar down air, tá ligado? O que não é muito bom. Pode funcionar? Pode, tipo, agora. Mas, tipo, com um player mais atento não vai funcionar, entendeu? Aqui foi vacilo meu, eu não tô muito bem encaixado, eu ia falar. Muito bem acostumado com as sigs do Volkov. Ah, que legal o traço do olho dele. Então, eu queria dar um down air, mas eu falei, meu Deus, eu esqueci de sigs dele. Daí eu peguei e levei um site sig dele. A versão queimando pra baixo, né? Tá bom, bora continuar. Eu não sei exatamente o que que ele tava pensando, mas ele não é um player que usa muito fastfall, tá ligado? Ó, vocês veem que ele sempre cai com a gravidade normal, tá ligado? Gente, usar fastfall na edguarde é uma parada muito útil, velho. Você fica muito mais rápido. Ó, fora que ele foi literalmente pra cima da plataforma direto. Gente, não façam isso, isso é muito óbvio. Eu spamando ali um pouquinho, é, só duas sigs seguidas, não faz mal. Ó, ele tentou fazer a mesma coisa. Ele viu que não tinha funcionado antes, mesmo com o meu spot dodge. Normalmente você faz isso daqui pra usar contra o inimigo que dá spot dodge, né? E eu tinha dado spot dodge antes, não funcionou, e agora eu dei dodge up e também não funcionou. Tipo, ele não prestou atenção, tá ligado? Na própria arma que ele tá jogando. Se você tiver assistido esse vídeo, um abraço. Mais uma coisa, o desespero dos seres humanos. Jump com recovery, gente, não é uma opção boa, tá? Você dá o jump, você espera, depois você dá o recovery. Porque se acontecer isso, eu cancelar o seu recovery, você provavelmente vai estar numa super desvantagem com uma tendência a morrer muito grande, entendeu? Porque você só vai ter mais um pulo, por conta que eu te dei um ataque, basicamente. E você não tem a possibilidade de não conseguir voltar. Se eu fosse um bom player de rocket, eu poderia muito bem ter equipado ele lá pros lados direitos, tá ligado? Mas eu não sei direito fazer isso. E ele me deu um side air sem chase dodge. O que é meio estranho. Chase dodge, pra você que não sabe, quando você ataca o seu oponente, você recebe um chase dodge, tá ligado? Aquele dodge rapidão. Tá, tá ok. Perdoado se eu seguir. Aqui, ó, uma coisa interessante, porque ele optou pelo side air. Você consegue fazer side light, side air true, só que não numa vida tão cedo, tá ligado? Então procurem... ele tem cabelinho grande, né? Procurem side light e neutral air, tá? Quando for possível, ok? Às vezes não acerta, dependendo da distância. Mas aqui deu um de dodge window, eu poderia muito bem ter dado dodge, mas eu não sei porque que eu não dei, na real. Ali eu pensei em fazer uma coisa que não mudou certo. Aqui, ó, mais uma parada interessante da edge guard. Machado. Machado é uma arma muito rápida pra edge guard, tá ligado? Down air, down air, guard power, down air. Funciona, tipo, muito easy, tá ligado? Você não precisa ser o melhor player de todos pra fazer. Só que ele talvez não pregou toda a atenção, porque eu tava de site. E qualquer coisinha de site, né, de guard, você mata, tá ligado? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado de site. E quando você for usar o down air do machado, você fica atento se o seu oponente sempre pula depois do down air, ou se ele deixa cair, tá ligado? Eu tentando fazer umas coisas doidas. Sem sentido nenhum. Tá, aí foi um erro óbvio dele, né? Não tem muito o que comentar. Aí, ó. Aí ele não precisava ter dado down air. Deixa eu explicar o porquê. Ele tinha um dodge, ele gastou o dodge. Ele teve um pulo, tá ligado? O dodge no ar, ele... O ar normal, tipo, sem ser gravity cancel. Ele demora um pouquinho, mas não tanto pra voltar. Então ele podia ter esperado, ter caído. Vim e cair aqui do meu ladinho, tá ligado? E ver se o dodge voltava a tempo. Mas não, ele quis desesperadamente ir pra parede. E morreu. Isso é uma coisa que não se faz, tá, gente? Gente, o vídeo foi simples, assim. Eu espero que... Dez minutos, caraca. Eu não esperava que fosse dar tanto. Mas eu espero que vocês gostem, tá? Eu provavelmente não vou estar na estreia, porque eu não consigo abrir o YouTube pra assistir vídeo. E o chat não vai carregar. E eu também não tô online no Discord. Porque é horrível pra carregar. Então, eu mal tô, sei lá, usando coisa pra conversar com a galera. Enfim. Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de ontem foi bem legal. Eu gostei muito de fazer. O feedback foi bem legal. Obrigado pra vocês que curtiram, comentaram lá. Foi super divertido ter editado aquilo lá. Mas é isso, tá, gente? Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Eu vou tentar trazer vídeos todos os dias ainda, tá? Mesmo que a internet gosta. Mas é isso. Beijo. Mua!